Vamos falar aí, Lego e Disney entram no mundo dos NFTs, eu trouxe essa porque eu também achei genial, achei que não poderia deixar de falar de Lego e Disney entrando no mundo dos NFTs, eles fizeram uma parceria com um site, uma plataforma chamada Terra Virtua, carregando ela aqui, vou pôr ela na tela. Essa Terra Virtua, ela é tipo um OpenSea de tokens, de colecionáveis também, porque esses caras receberam agora em dezembro um aporte de 2 milhões e meio de dólares, e eles não estão muito focados em ser uma plataforma genérica para colecionáveis, eles estão muito focados em colecionáveis meio que 3D, e aí eles se tornaram tão atrativos porque os caras tem umas plataformas que são parceiras deles, Se vocês entrarem lá, eu não lembro onde que eu vi, se foi no blog, no dashboard, na página principal deles, eles já tinham parceria com algum, aqui embaixo tinha umas parcerias, vamos ver se eu acho, com alguns estúdios, não é aqui, bom, em algum lugar, tá aí, tá na página deles, tá, introduction de repente, aqui é essa página, olha só que legal, os caras já tinham parceria com a Big, Unreal, com a Legendary, com a Paramon, com a Unity, Então, bom, já estão trabalhando junto com os grandes da indústria, e agora chega a Lego e a Disney fazendo parceria com esses caras para levar os colecionáveis para lá, eu acho que o... eu acho que isso, assim, vai fazer essa plataforma crescer muito, a gente já viu que colecionáveis em formato de arte não tem volta, é um mercado em crescimento, tem muito a ser explorado ainda, tá, então você tem DeFi acontecendo de um lado, E você tem esse mercado dos NFTs colecionáveis acontecendo do outro, e esse Terra Virtual, o cara tem experiência em marketing, é um cara que tem uma puta experiência nesse mercado, e o fato de trazer agora, né, dois selos muito fortes aqui para a plataforma dos caras, vai trazer muito NFT, e tem uns NFTs bonitinhos lá, tem NFT caro pra caceta, né, que eu já vi aqui na loja, eu tava olhando lá por preço, com mil dólares e tal, mas tem uns NFTs mega de bom gosto, assim, umas artes 3D, umas coisas se mexendo, assim, pô, muito bacana, né, e tem as coleções completas, você pode comprar um item da coleção, ou a coleção toda, então tem bastante coisa aqui de marcas grandes, eu achei interessante essa... a forma como esses caras estão atuando aí no mercado de NFT, eu não conhecia o Terra Virtual, tá, tá em beta ainda...